Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre trocas no Scoob. Quem me acompanha tanto aqui como também lá no Instagram, sabe que eu faço muitas trocas no Scoob. E me perguntaram como funciona as trocas no Scoob. Então eu vim aqui falar pra vocês mais ou menos como funciona. Espero que vocês entendam, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Primeiramente, pra quem não conhece, o Scoob é uma plataforma como se fosse uma rede social, só que para leitores, pra quem gosta de livros. Isso porque lá você pode colocar os livros que você está lendo, os seus desejados, que você quer comprar ou ganhar, os livros que você tem pra troca, além de colocar, atualizar constantemente a sua leitura, colocar metas de leitura, quantos livros, quais livros você quer ler esse ano. São várias funções, muito legal. Além disso, na plataforma tem a função de cortesias, onde tu participa de sorteios que você pode ganhar livros das editoras. Eu já ganhei duas vezes no ano passado ou restrasado, eu acho. Esse ano eu ainda não tive sorte. Mas, vale a pena ficar de olho e clicar lá em querer os que vocês querem mesmo ganhar. Além disso, também tem a função de colocar estrelas nos livros que você já leu, pra mostrar pras pessoas se você gostou ou não, até pra elas terem um balizador dos livros que elas querem comprar e não sabem ainda se vão ou não. E também dá pra escrever resenhas na plataforma. Não é todo mundo que escreve, eu não escrevo as resenhas na plataforma, mas é uma maneira bem legal ali de ter um resuminho da pessoa que tá procurando por aquele livro, dar uma olhada também nas opiniões que tem ali também. E além de tudo isso, também tem as trocas. As trocas funcionam mais ou menos assim. Você envia um livro para alguém que solicitou a troca pra você, depois que essa pessoa recebeu o livro, ela vai classificar e vai dizer que recebeu, assim você ganha o crédito que você pediu por aquele livro, a moeda, o crédito. E quando você tem esse crédito, você pode solicitar um livro pra você. Isso quer dizer que você só consegue começar a trocar quando você já enviou algum livro. Mas isso não é tão difícil, você coloca... Você sempre tem em casa aqueles livros que não tem mais vontade de ler, ou que já leu e não faz mais sentido ter eles. E com certeza vai ter alguém alguma hora que vai querer eles. Claro, você não pode esperar botar lá pra troca e já achar que alguém vai chegar e querer trocar. Às vezes acontece. Mas às vezes os livros ficam bastante tempo lá. Mas não dá pra perder as esperanças. Então você bota os livros que você tem disponível para troca, lá na parte de troca, e ajusta o crédito que você quer, os pontos que você quer, se você quer um ou dois. Geralmente eu classifico se o livro é muito grosso, muito grande, e eu boto dois créditos porque ele vai pesar mais pra enviar no correio. Então eu meio que classifico assim. Claro, se ele tá com rasura, essas coisas, sempre você tem que escrever na parte lá onde tem descrição. Tem também a parte pra botar uma foto do livro. Isso é muito importante a gente preencher tudo, porque isso dá mais segurança pra quem vai trocar com a gente. Do mesmo jeito, a gente, quando for pedir uma troca, é muito legal ver essas informações. Se não tiverem disponível, mandar uma mensagem pra pessoa, pedir como está o livro, pedir uma foto, talvez, do livro. As pessoas mandam. Isso é muito bacana pra gente não se decepcionar quando chegar o livro. Vocês já sabem, eu já contei aqui algumas decepções que eu tive. Não é sempre. Às vezes eu tenho surpresas também, já troquei livros que chegaram embalados, novos. Não foi só um. Então, às vezes a pessoa comprou e não quer mais ler. Então ela troca. Então sempre tem, dos dois lados. Então é muito importante sempre pedir a informação. Depois que você enviou a troca, então você, lá no sistema, você vai colocar o código de rastreio. Sempre tem que enviar com código de rastreio. E a pessoa vai esperar. Quando ela liberar o crédito, você já tem um crédito pra ir em seus desejados e ver os livros que você quer que estão disponíveis para troca e solicitar o seu. Na troca, então, você vai pagar quando você enviar o seu livro e terá o crédito quando você solicitar uma troca. Então a pessoa que enviar o livro vai pagar. Você só paga uma vez. Só paga quando enviar o seu livro pra troca que uma pessoa solicitou. Para quem quer trocar rápido ou não tem livros pra troca e gostaria de solicitar algum, dá pra comprar créditos também. Que daí você compra o crédito pra solicitar uma troca. Em vez de esperar alguém solicitar o seu livro ou se você não tem nenhum livro pra mandar. Todas essas informações se encontram na aba do Plus. Então é bem fácil de encontrar. Eu vou deixar o link do meu blog aqui na descrição se vocês quiserem ver com telas e tudo mais. Eu dei uma explicadinha melhor lá no blog pra vocês conferirem. Espero que tenha solucionado, assim, algumas dúvidas. Qualquer dúvida a mais é só falar aqui nos comentários que eu vou tentar responder pra todo mundo à medida do possível que eu deva saber, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. foi bem diferente e até o próximo vídeo. Tchau!